As lojas apostam neste Natal. Nesta aqui, o movimento chega a aumentar em 70% neste período do ano, segundo a gerência. Os artigos são mais populares e cabem certo no orçamento de quem pretende economizar. A expectativa é muito grande, né? É uma época boa para a gente vender. Então, esse ano está bem confiante, que as vendas vão ser boas. Nesta outra loja no centro da cidade, o movimento também aumenta bastante, em média 50%. O estabelecimento é considerado um dos mais completos em artigos natalinos. Apresenta enfeites sofisticados, que chegam a custar R$ 1.500. Tudo depende de qualidade. Nós vendemos qualidade, nós temos produtos com preços mais altos, são produtos mais assim, bordados. Então, a qualidade é diferente, mas temos produto também, tem a partir de R$ 2 até R$ 400, R$ 500, até mais. Enfeitar é bom e deixa os ambientes mais bonitos, mas cuidados devem ser tomados na hora de instalar a iluminação adicional nas árvores natalinas e em outras partes da casa. Quando se envolve eletricidade, é sempre envolver na instalação uma pessoa capacitada, por mais simples que seja, o risco está presente. E principalmente a questão da altura, que é uma questão que tem que ser relevada. As pessoas instalam esses ornamentos normalmente em partes altas. Evitar que fiquem partes alagadas, em contato com estruturas metálicas. E em caso de fachadas, atenção especial à distância com a rede elétrica instalada. Evitar que crianças entrem em contato com essas instalações. E também ficar sempre atento ao manual do fabricante. E também ficar sempre atento ao manual do fabricante.